Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa. Vamos pegar o material para a aula de hoje? Então vai lá, pegue o seu livro de português, programa alfabeto, pegue seu lápis, sua borracha, seu caderno, deixa tudo preparadinho aí do seu lado, que a gente já vai começar as atividades referentes à lição 5 do seu livro de português, tá certo? Mas antes disso, vamos ouvir uma história? Isso mesmo, vamos ouvir uma história e ela está aqui neste lindo livro. Vocês sabem como é o nome desta parte aqui do livro? A capa, muito bem. Quando eu passo a capa, eu tenho esta outra parte aqui, que é a contracapa. Nela tem as mesmas coisas que tem na capa, que é o quê? O título do livro, a ilustração do livro, quem foi que criou a editora, a editora que elaborou todo o livro, quem foram as pessoas que escreveram esse livro, tá certo? Então, todas essas informações se encontram aqui na capa e repetidas na contracapa. Depois que eu passo, eu vou ter o quê? Aqui a gente chama de ficha de catalogação do livro. Aqui vai ter tudo sobre a elaboração desse livro. E deste outro lado, vocês estão vendo? São os títulos das histórias e a numeração das páginas onde eles se encontram. Então, vamos ver a história que a gente vive hoje? Então, vamos lá. Nós vamos ver a história que está na página 5 do livro. O título dela é A Casa e o Seu Domo. Quem escreveu foi Elias José. É lá, ó, em Porto Alegre, que foi publicado este livro. Vocês sabiam? O ano era 2010. E quem fez esse desenho aqui bem bonito, toda essa ilustração, foi uma moça chamada Gisela. Gisele Vargas. Gisele Vargas leu toda a história, pensou em como ilustrá-la. E fez todos esses desenhos aqui bem coloridos e bem bonitos. E Gisela, ela tem uma característica na pintura dela. As cores que ela utiliza são tons mais escuros. Mas agora, vamos conhecer a história? Então, vamos lá. A casa e o seu dono. Essa casa é de caco? Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é um jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é uma abelha. Essa casa é elegante. Quem mora nela, o elefante. Essa casa, bela obra. Quem mora nela é uma cobra. Essa casa, eu descobri. Descobri, de repente, que não falei de casa de gente. Elias José. Que história interessante, não é isso? No final, ele disse que descobriu que não estava falando de casa de gente, não. E ele estava falando de casa de quem? Dos animais. Muito bem. Ele fala que a casa de caco, ela é de quem? Do macaco. A casa bonita, era de quem? Da cabrita. Ele fala que a casa de cimento, era de quem? Do jumento. A casa de telha, quem era que morava nela? A abelha. E a casa elegante? O elefante. Por último, ele falou da casa de quem? Da cobra. Que era uma bela obra. Olha. Que legal. Nós temos aqui nomes, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis animais. Macaco, que o seu nome começa com a letra M. Cabra, começa com C. Jumento, J. Abelha, letra A, a primeira letrinha da ordem alfabética. E, de elefante. E o C novamente, de cobra. Macaco. Tem quantas sílabas? Três, muito bem, olha. Macaco. A última sílaba, ela termina com que letra? O, muito bem, olha aqui. Letra O. A palavrinha jumento, ela começou com que letra mesmo? J, muito bem, olha aqui. Agora, a palavrinha elefante, terminou com que letra? É, muito bem, olha aqui. E começa com que letra? É também, muito bem. Agora, vamos ver a palavrinha cabrita. A primeira letrinha foi C, a última foi A. Mas, quantas sílabas ela tem? Três, muito bem, olha. A sílaba do meio, tem quantas letrinhas? Três, uma, duas, três. Duas consoantes, B e R. E uma vogal, a letra I. Abelha, começa com que letra? Ah, muito bem. E na palavrinha abelha, nós temos duas letrinhas, olha. Que elas se juntaram para representar o único som. Que é o som LHA, LHA. É formado pela junção do L com o H. O H, vocês sabem que ele sozinho não tem som. Não, não representa nenhum som. Quando ele aparece no início das palavras, a vogal que estiver depois dele é quem vai estar dando o tom do início da palavra. Mas, ele foi e se juntou com outras letrinhas para ele poder ganhar som. O L, o N, o C, se juntaram com o do H. Aqui na palavrinha abelha, nós temos o L junto com o H, formando o somzinho. LHA, 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 LHA. Certo? Essa foi uma história muito interessante. A casa e o seu dono mostrou para a gente o nome que algumas espécies animais recebem. Macaco, cabrita, jumento, abelha, elefante, cobra Veio mostrar pra gente também as letrinhas que compõem o alfabeto O M, o A, o C, o B, o R, o T, o J, o N, o L, o H, o F Todas letrinhas que fazem parte do nosso alfabeto Mostrou pra gente também que as palavrinhas são divididas em sílabas Isso mesmo, elas possuem as letras que em sua composição formam as sílabas Mostrou pra gente também o som que é emitido quando nós temos a letrinha L e H juntas em uma palavrinha Que é o som L, 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 tá certo? Agora podemos partir para a lição 5 do nosso livro de português? Podemos? Muito bem, espero que vocês tenham gostado da história e gostado de ver essas curiosidades Sobre algumas palavrinhas que apareceram nela Vamos lá agora, lição 5, tá lá na página 58 do seu livro de português Vamos ver qual é o texto que introduz ela Este aqui Da cabeça aos pés Escrito por Walter e por Jane Lima Duas pessoas escreveram esse textinho aqui Especialmente para você, leitor que gosta de curiosidades Vamos ler comigo esse texto? Vamos lá! Você acompanha o seu livro que eu vou ler daqui Da cabeça aos pés Walter e Jane Reúna-se com um colega para realizar esta atividade Vocês vão precisar de papel pardo e caneta hidrográfica De ponta grossa Estique o papel no chão Deite sobre ele O seu colega fará o contorno do seu corpo E depois você fará o mesmo com ele Usando o seu contorno Faça um cartaz sobre você Escreva seu nome, sua idade Depois indique e escreva no seu desenho O nome das partes do corpo Que você conhece Vocês sabiam que os textos Eles são preparados em gêneros Por gêneros textuais? Isso mesmo E esse nosso aqui Da lição 5 O da cabeça aos pés Ele faz parte do gênero instrução E como é que eu sei isso? É só prestar atenção O que é uma instrução? É quando está ensinando a gente O passo a passo para fazer algo, não é isso? Está nos instruindo Nos mostrando Nos ensinando a fazer algo E esse texto faz isso Ele dá o passo a passo Para a gente fazer algo Ele nos instrui Nos ensina os meios Para se chegar a um resultado final Por isso a gente sabe Que esse texto se enquadra no gênero instrução E ainda para facilitar Ele ainda mostra Tem a ilustração Se você não compreendeu O que estava escrito A ilustração mostra O papel pardo no chão A criança deitada por cima E a outra Contornando o corpo Assim ela vai ter um cartaz Do corpo dela E vai poder Nomear as partes Do corpo dela Está certo? Agora preste bem atenção Olha lá Qual foi o material Que foi solicitado aí Para fazer esta atividade? Caneta hidrográfica Muito bem E qual foi mais? Papel pardo Muito bem Papel pardo E caneta hidrográfica De ponta grossa Isso mesmo Esta perguntinha Que eu acabei de fazer Para vocês É a questão número 1 Da página 59 Do seu livro de português Vamos ver agora A número 2 Olha lá Preste bem atenção O texto E me responda De acordo com ele Quantas pessoas Devem participar Da atividade? Dois Muito bem Ele disse Reúna-se com Um colega Ou seja É você E mais um colega Para fazer A atividade Muito bem Olha lá Foi uma Duas Qualquer número Qualquer número Qual foi o número? Um Uma pessoa Muito bem Logo no início Ele fala para você Reúna-se com Um colega Um Um colega Ou seja Uma pessoa Vamos preste bem atenção Agora essa outra As instruções Para fazer o cartaz Sobre você Que foram dadas lá O primeiro passo Era esticar o papel No chão Isso? Estique o papel E qual foi o segundo passo? Deitar sobre ele Muito bem Para que o colega Fizesse o contorno O terceiro passo Foi o que? Usando o contorno Fazer o cartaz Sobre você E o quarto? Colocar nesse cartaz O seu nome Escrever o seu nome E a sua Idade Muito bem Vocês prestaram Bastante atenção Ao texto Agora vamos colocar Na página 62 O seu livro De português Vamos lá Na página 62 Eu tenho lá Questão Número 10 Número 10 Preste atenção Que eu vou perguntar Para vocês Certo? Nós estamos fazendo Essas questões De forma oral E depois você vai Transcrevê-las Para o seu livro Ou para o caderno Para onde o livro Solicitar Certo? Olha lá Nós temos aqui Na questão Número 10 Um quadro É uma tabelinha Veja só Vamos fazer Nesse quadro A listinha De todas as partes Do corpo Que a gente conhece Vamos lá Primeiro O quadradinho rosa Veja só Quais são as partes Que compõem A nossa cabeça? Muito bem Essa é a nossa cabeça As partes Que compõem São Os olhos Nariz Boca Muito bem Os ouvidos Aparelho auricular Agora Quais são as partes Do nosso tronco? Onde é que fica O nosso tronco? Essa estrutura aqui É o nosso tronco A gente vai ter o que? Muito bem A barriga A barriga Não é que vai estar O umbigo Nós temos A parte do peito Não é isso? Toda essa estrutura aqui É o nosso tronco E A parte dos membros Quem sabe Os que são os membros Do nosso corpo? Nós temos os membros Superiores E os inferiores Os inferiores São aqueles que estão Abaixo do nosso tronco E os superiores São esses que estão Interligados ao nosso tronco Certo? Quais são eles? As mãos Os braços Cotovelhos Pernas Joelhos E pés Faz parte dos nossos Membros Muito bem Então agora Você vai organizar isso aí Vai pegar seu caderninho E vai organizar As partes do corpo Só que em ordem alfabética Que a gente já viu aqui Que a ordem alfabética É o que? A ordem em que O alfabete Está organizado Muito bem Depois você vai desenhar Um corpo Humano E escrever o nome Dessas partes nele Você vai retirar Essas palavras de homem Das listinhas Que você Organizou Certo? Agora vamos lá Colocar Na página 64 Na página 64 Nós temos a questão 17 Se tiver rápido Para você Vai dando pausa Fazendo Volta Dá pausa Faz E volta Certo? Página 17 Nós temos O item 17 O que quer dizer? Vai lá Meter as mãos Pelos pés Meter os pés Pelas mãos Quer dizer que Eu estava sentada Peguei minhas mãos Fiz assim Enfiei os pés Por dentro dela Não Muito bem Meter os pés Pelas mãos Olha o exemplo Você Tem um emprego Certo? É perto da sua casa Você está bem estabilizado Nesse emprego Ganha razoavelmente Bem Mas aí Vem o colega C E fala Rapaz Cheguei agora De viagem Estou de férias Rapaz E você estava Morando na onde? Estou morando Lá no sul Rapaz Lá que é bom De trabalhar Estou ganhando Muito dinheiro Lá Aí você Faz o que? Combina Com esse seu colega De vocês irem Embora juntos Você vai largar O seu emprego Aqui que você Está estabilizado Tem uma renda Muito boa Para ir para lá Se aventurar Aí sua mamãe Vai e fala Cuidado Para não estar Metendo os pés Pelas mãos E você Que nada Eu vou me dar Bem lá Meu colega Está se dando bem Eu vou Aí larga Tudo seu aqui E vai para lá Quando chega lá Não era nada Do que o seu colega Falou E aí você Ficou Sem o seu emprego Que você tinha aqui De estabilidade Sem toda a sua Estrutura de vida Que você tinha aqui E ficou lá Sem trabalhar E ainda dependendo Dos outros E teve que voltar Para casa Quando você voltou Sem nada Sua mãe disse Eu não disse Que você ia meter Os pés Pelas mãos Então meter os pés Pelas mãos É isso É quando a gente Faz uma coisa Sem pensar bem De quais seriam As consequências Quais seriam Os pontos positivos Os pontos negativos E a gente faz Atropelando as coisas E acaba se dando mal É quando a gente Mete os pés Pelas mãos Às vezes Uma ambição Fala mais alto Um desejo Fala mais alto E a gente Não pensa Direito Tudo que a gente Vai fazer A gente tem que Pensar Certo? Agora vamos olhar Aqui o nosso quadro Vamos lá? Na página 65 Bem do ladinho Da página Que a gente Estava fazendo O nosso Pé da letra Aqui do outro lado Nós temos A questão 20 Na questão 20 Preste atenção A esta frase Aqui que eu irei ler Está aí Na questão Quando a minha irmã Faz cócegas No meu nariz Na minha barriga Ou na minha Orrelha Eu fico Todo Arrepiado Arrepiado Vamos ler novamente Quando a minha irmã Faz cócegas No meu nariz Na minha barriga Na minha barriga Nariz Muito bem Olha aqui Vamos circular Nariz Qual é a outra? Orelha Qual é a outra? Arrepiado Muito bem E qual é a outra? Barriga Muito bem E qual foi o erro Que Pedro Que foi o mocinho Que escreveu esta frase Quando ele estudava O primeiro ano Qual foi os erros Que ele cometeu aí? Do uso do R Muito bem Ele confundiu O uso do R Sozinho Com o uso do R Duplicado Duplicado Como assim Ele confundiu o R Sozinho Com o R Duplicado Quando eu falo Uma palavrinha Nariz Nariz Minha línguinha tremeu Se minha língua tremeu Eu sei que ali Entre as vogais Vai ter apenas um R O som foi fraco A língua tremeu É um R Agora quando eu tenho Um som forte Entre vogais Barriga O som vem daqui Eu sei que aqui Barriga Eu sei que aqui O R tem que estar Duplicado Porque para ter som forte Entre vogal Eu tenho que ter o R Duas vezes Para ter o som fraco Entre vogais Ele aparece Uma vez só Qual foi a outra Palavrinha Que ele acometeu Esses erros aqui Orelha Muito bem Orelha E qual foi a outra Arrepiado Arrepiado Prestaram atenção O som forte O som forte Indica a presença Entre vogais A gente está trabalhando aqui Com o R Entre vogais A A A I O E A E A A gente está trabalhando com o som do R Entre vogais Se o som foi forte Ele está duplicado Se o som for fraco O R está sozinho entre vogal Certo? L sozinho entre vogal Som fraco Na R Duplicado Entre vogais O som é Forte Barriga Como é que eu percebo Se o som é forte Ou fraco Som fraco A língua trem Na R Som forte Ele vai vir daqui A vibração Barriga A vibração Vem daqui Certo? E não da ponta Da língua vibrante Entenderam? Então agora vamos A página 69 Responder Essa questãozinha E vocês Respondem Esta questãozinha Aqui no caderno De vocês Transcrevam O que fizemos aqui Para o caderno Colocando As palavras Com a escrita Correta De acordo Com o uso Correto Da letra R Certo? Vamos Página 69 Questão 27 O que é que tem De bom Aí na questão 27 Nós vamos trabalhar Com adjetivos Quem aqui lembra O que é adjetivo? Isso mesmo O adjetivo São as palavrinhas Que nós utilizamos Para quê? Para descrever As coisas E quando a gente Fala de coisas Fala de objeto De pessoas De animais E eles concordam Concordam com o quê? Concordam com gênero Concordam com número Ou seja E eles concordam Com as coisas Que eles descrevem Ou seja Se eu estou falando De rosto Belo rosto Mãs Cumpridas Dedos Finos Eu vou dando Característica De acordo Com o que eu estou Descrevendo Se eu vou descrever Meus dedos E eles são finos Eu não posso dizer Meus dedos São grossos Não Ele tem que Ser de acordo Com aquilo Que eu estou Descrevendo Com aquilo Que eu estou Vendo E eu vou dar A característica Para aquilo Que eu vi Naquele objeto Que eu estou Descrevendo Certo? Então para exercitar Isso vamos fazer A questão 27 Olha lá Eu tenho Uma lista aqui De palavras Que são adjetivos Tortos Tortas Finos Grosso Castanhos E louros E aqui eu tenho Algumas Indicações De frases Que nós iremos Completar Com os adjetivos A letra A Diz assim Pedro tem os olhos Pedro tem os olhos O que? Tortas Ó Preste atenção Olhos Os olhos Palavrinha Masculina Então o adjetivo Vai concordar Então tortas Já não podem ser Dá uma indicação De ser Interligada A algo Feminina Finos Grossos Castanhos Ou louros Muito bem Pedro tem os olhos Castanhos Vamos lá Antonieta Tem os dedos Os dedos o que? Finos Muito bem Os cabelos De Gisela São Louros Muito bem A menina Era pequenina De pernas Tortas Muito bem O dedão Do pé Era Grosso Muito bem Foi o último Que sobrou O último Que sobrou Pronto Atribuímos Características Aqui A partes Do corpo Os olhos Castanhos Os dedos Finos Cabelos Louros Pernas Tortas Dedo Grosso O dedo É grosso Eu não posso dizer O dedo É grossa Porque dedo O dedo Masculino Então o adjetivo Também tem que estar No masculino Certo? Observem sempre Isso Agora vamos ver O que vocês vão fazer De atividade Para casa Então vamos lá Página 73 Vamos lá Página 73 Questão 35 E 36 Vocês irão Colocar as instruções Em ordem Lá do nosso testinho Estão lembrados? Vai pegar ele Vem aqui E vai colocar as instruções Em ordem Depois que vocês fizerem A questão 35 e 36 Na página 73 Vocês vão Para a paginazinha do lado 74 74 E 75 Irão ler Ler os verbos E ler esse pequeno poeminha Aqui embaixo Está certo? Estudem os verbos Ele está no modo indicativo Passado indicativo Presente do imperativo E presente do indicativo Está certo? Nas três Essas três formas verbais Estudem Leiam o poema E no próximo encontro virtual A gente se encontra aqui Está certo? Beijos Até breve Tchau Tchau